Sim, é sempre interessante porque estamos a tocar num tópico extremamente importante agora para o ano de 2014, sendo que o vídeo é uma grande tendência para a divulgação de serviços, produtos, tanto para empresas como para serviços, negócios, mesmo a nível de lazer e de outro tipo de atividades e ficámos também hoje com alguns dados e com alguns exemplos que foram dados, ficámos a saber que realmente não é assim tão difícil, que realmente existem N funcionalidades, já não é aquela coisa que só pode ser feita por um especialista, mas sim com pequenas coisas básicas podemos construir vídeos interessantes e que realmente podem ter os resultados que nós pretendemos.